Música Disse o Senhor Todo poder me é dado nos céus e na terra Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Porque quanto ao Senhor Os teus olhos passam por sobre toda a terra Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é totalmente seu Música 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 Que alegria quando me disseram Vamos ao caminho louvar ao Senhor Deus sempre no comando meu irmão Música 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 Oi, 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 oi O amor de Deus está aqui O amor de Deus está aqui O amor de Deus está neste lugar O amor de Deus está aqui Vamos dançar e vamos celebrar É dance reggae music É cante reggae music É dance reggae music É cante e dance russe reggae now É dance reggae music É cante reggae music É dance reggae music É cante e dance russe reggae now russe reggae now Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Ô não,oys opening log A boa semente do amor Jesus o rei dos seis Zeloso guardião da lei de Deus eu sou É semeando e regando A boa semente do amor Jesus o rei dos seis Zeloso guardião da lei de Deus eu sou Oi, 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 oi 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 Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Caravela em cima, medalheira, medalheira, medalheira Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ei meu rei, escute o que eu vou te dizer Irmão de fé, o amor já chegou neste lugar Ei povo santo do senhor, dá um glória aí Deixa o amor de Deus te levar Nessa noite tão especial, eu vou te buscar Nessa noite tão especial, eu vou deixar fluir o amor de Deus em mim Eu vou deixar acontecer, é tudo que eu preciso pra viver está em ti Eu vou deixar acontecer, é tudo que eu preciso pra te ver Jesus meu rei Todo mundo dança reggae Todo mundo canta reggae, me dizer Todo mundo russo reggae now A palavra de Deus é no quilo do reggae now Todo mundo dança reggae Todo mundo canta reggae, me dizer Todo mundo russo reggae now A palavra de Deus é no quilo do reggae now É tudo é tão lindo É tudo massa Quando estou com você Alegria total É tudo é tão lindo É tudo massa Reggae now Quando estou com o povo mais feliz da terra pra tirar o pé do chão Alegria total Agora Agora Mãos pro céu E é só deixar acontecer É tudo de bom Agora Oh não, não Mãos pro céu E é só deixar acontecer É tudo de bom Todo mundo dança reggae Todo mundo canta reggae E é todo mundo russo reggae now A palavra de Deus é no quilo do reggae now Todo mundo canta reggae E é todo mundo canta reggae, me dizer E é todo mundo russo reggae now A palavra de Deus é no quilo do reggae now Yeah Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh No princípio Deus criou o céu E a terra Chibó! Manhã de sol Céu azul Levanta os olhos A vida me chama Para ver o mar E adorar o autor da vida Desfrutar das belezas de Deus Pois no pó da terra Criaste a minha vida Abriste os meus olhos Hoje posso ver Manhã de sol Céu azul Levanta os olhos A vida me chama A vida me chama A vida me chama Jesus A vida me chama A vida me chama Mas no princípio Deus criou o céu E a terra No princípio Deus criou a luz Reggae, reggae E a fonte das águas Pra jogar lá em cima Montanhas, vales e florestas A vida no mar E as aves do céu E as aves do céu a cantar E o homem foi criado imagem e semelhança de Deus No entanto, ele não percebe Busca alegria Em noites vazias Vivendo a fantasia de uma ilusão Que não se acaba Na, 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 não É mais o que diremos Pois acerca destas coisas O que diremos Pois acerca destas coisas Oh não, oh não Reggae não É mais o que diremos Pois acerca destas coisas O que diremos Pois acerca destas coisas Se Deus, se Deus Se Deus é por nós Quem será Quem será contra nós Ou se Deus é por nós Meu rei Quem será contra nós Ou se Deus é por nós Quem será contra nós O que diremos Pois acerca destas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Quem será contra mim E quem será contra você Aquele que nem mesmo Poupou o seu próprio filho Antes o entregou por mim E por você Nos daria também com ele Todas as coisas Sim, o Senhor nos daria Quem quem dará acusação Contra os eleitos de Deus Pois é Deus que o justifica Quem nos condenará Pois foi Cristo quem morreu Ou antes quem ressuscitou O qual está à direita de Deus Intercede por mim Intercede por mim Intercede por você Intercede por mim Intercede por você Intercede por mim Intercede por você Reggae, reggae, não Intercede por mim Intercede por você Quem nos separará do amor de Deus Será tribulação Angústia Fome, perseguição Nudez Perigo ou espada Como está escrito Por amor do Senhor Somos todos os dias Reputados como ovelhas Para o matador Porém em todas essas coisas Eu e você Somos mais Declare Eu sou mais Somos muito mais que vencedores Por aquele que nos amou Jesus Cristo de Nazaré O nosso rei É mais o que diremos Pois acerca destas coisas O que diremos Pois acerca destas coisas O que diremos Pois acerca destas coisas Declare se Deus é por nós Se Deus é por nós Quem será contra nós Ou se Deus é por nós Meu rei Quem será contra nós Ou se Deus é por nós Quem será contra nós Ou se Deus é por nós Meu rei Quem será contra nós Música Você, a razão de viver O motivo capaz de me fazer feliz Você, a razão de viver O motivo capaz de me fazer feliz Todo meu caminhar Por toda minha vida Eu pertenço a Ti Eu confio em Ti Jesus, meu amigo fiel Meu companheiro Eu preciso de Ti Jesus, meu amigo fiel És meu Meu companheiro Eu preciso de Ti Música Você, a razão de viver O motivo capaz de me fazer feliz Você, a razão de viver O motivo capaz de me fazer feliz Tu és Jesus Todo meu caminhar Por toda minha vida Eu pertenço a Ti Eu confio em Ti Jesus, meu amigo fiel És meu companheiro Eu preciso de Ti Jesus, meu amigo Amigo fiel És meu companheiro És meu companheiro Eu preciso de Ti Eu espero por Ti Meu Deus Eu confio em Ti Oh Pai Eu anseio por Ti Meu amigo fiel Eu espero por Ti Meu Deus Eu confio em Ti Oh Pai Eu anseio por Ti Meu amigo fiel Meu Deus Olha que beleza, a minha vida Cristo mudou o meu viver Olha que beleza, a minha vida É Cristo mudou o meu viver Jesus mudou o meu viver Olha que beleza, a minha vida Beleza de vida Viver o amor ao lado do Pai E expressar a alegria do meu coração em te servir No amor de Deus No amor de Deus No amor de Deus Eu vou ser fiel até o fim No amor de Jesus Ao som da batida, beleza Regando o balanço do meu coração Jesus Cristo é a paz, a alegria, a Bahia E eu tô com Jesus no verão Todo dia forte Olha que beleza, a minha vida Cristo mudou o meu viver Olha que beleza, a minha vida É Cristo mudou o meu viver Jesus mudou o meu viver Olha que beleza, a minha vida Olha que beleza, a minha vida Beleza de vida é viver Viver o amor ao lado do Pai E expressar a alegria do meu coração em te servir No amor de Deus No amor de Deus No amor de Deus Eu vou ser fiel Eu vou ser fiel até o fim No amor de Jesus Ao som da batida, beleza Regando o balanço do meu coração Jesus Cristo é a paz, beleza Jesus Cristo é a paz, a alegria, a Bahia E eu tô com Jesus no verão E eu vou ser fiel Ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel Ser fiel Ser fiel até o fim Eu vou ser fiel Ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel, ser fiel Ser fiel até o fim Ser fiel até o fim Ser fiel até o fim Eu vou ser fiel até o fim Ser fiel até o fim Glória a Deus Amém Jesus Que alegria Senhor Agora eu tenho a grande honra de convidar alguém que Deus me deu a graça de conhecer um dia Que é um servo do Senhor Que muito abençoado tem as nossas vidas A nossa nação Com seu ministério, com a sua vida Através daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos Receba com alegria O nosso grande irmão servo do Senhor Irmão Lázaro Glória ao nosso Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Guilherme, Deus abençoe, meu amado É um prazer estar aqui contigo Glória a Deus Um enorme prazer Eu lembro Eu quero falar isso pra ti Talvez você não saiba mais Eu lembro da primeira vez que nos falamos Eu tive a honra de conhecer você E você olhou pra mim e falou assim Você toca reggae music? Eu disse sim É um ministério que Deus tem confiado nas minhas mãos E você falou Adorar o Senhor Jesus com reggae music É muito mais gostoso Glória a sensação que eu tenho Guilherme É que existe um labirinto Antes do coração do ser humano E o Espírito de Deus nos decifra isso Através das nossas canções E conseguimos alcançar as vidas Conseguimos criar um caminho Pra que o Espírito de Deus Convença as pessoas Do pecado e do juízo E você é um instrumento A sua música Já foi usada por Deus Pra falar muito ao meu coração Muito mesmo E esse ritmo É um ritmo contagiante É um ritmo bonito Alegre E com certeza Vai atrair multidões Pra presença do Senhor Vamos continuar orando Vamos continuar orando Glória a Deus Glória a Deus Você que com fé Glória a Deus Não vou mais desistir Glória a Deus Vou lutar pra vencer A crer e entender Que sou tudo o que dizes De mim Vou seguir com fé Glória a Deus Não vou mais desistir Glória a Deus Vou lutar pra vencer A crer e entender Que sou tudo o que dizes De mim Em Cristo Sou mais que vencedor Pois a minha vitória É certa em nome de Jesus O Rei Em Cristo Jesus Sou mais que vencedor Eu sou Pois a nossa vitória É certa em nome de Jesus O Rei dos Reis Simbora Você que com fé Não vou mais desistir Não vou Vou lutar pra vencer A crer e entender que sou tudo o que dizes de mim Eu vou seguir com fé Não vou mais desistir Não vou Vou lutar pra vencer Pra crer e entender que sou tudo o que dizes de mim Em Cristo Em Cristo Sou mais que vencedor Oh não Pois a nossa vitória É certa em nome de Jesus O Rei Em Cristo Sou mais que vencedor Pois a minha vitória É certa em nome de Jesus O Rei Ele livra, salva, liberta, opera sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões Também vai salvar você Então pode crer Ele livra, salva, liberta, opera sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões Também vai salvar você Então pode crer, o dia é hoje A hora é agora Eu vou seguir, eu vou seguir, eu vou seguir com fé E o mais se fará por você O dia é hoje O dia é hoje A hora é agora Entraga teu caminho ao Senhor Confia nele Depende dele E o mais se fará por você Eu vou seguir, eu vou Vou seguir com fé Eu não vou mais desistir Não vou Vou lutar pra vencer A crer e entender Que sou tudo que dizes de mim E eu vou seguir com fé Eu não vou mais desistir Não vou Vou lutar pra vencer Pra crer e entender Que sou tudo que dizes de mim Em Cristo Sou mais que vencedor Reggae não Pois a nossa vitória É certa em nome de Jesus O rei Em Cristo Sou mais que vencedor Sempre Pois a minha vitória É certa em nome de Jesus O rei Ele livra, salva, liberta, opera, sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões Também vai salvar você Então pode crer Ele livra, salva, liberta, opera, sinais, maravilhas, nos céus e na terra Livrou Daniel da cova dos leões Também vai salvar você Também vai salvar você O dia é hoje A hora é agora A hora é agora Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele Depende dele Depende dele E o mais se fará por você Que maravilha, Senhor Glória a Deus, Guilherme Privilete estar aqui contigo, meu irmão A honra é minha, querido Você tem o mais se fará por você Você tem o mais se fará por você A honra é minha, querida, amor Eu te amo Que maravilha, meu irmão A honra é minha, querida, amor Eu te amo Se inscreva no canal Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois É o poder para a salvação de todo aquele que crê Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Trago em mim as marcas de Cristo regadas de amor Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois É o poder para a salvação de todo aquele que crê Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois Trago em mim as marcas de Cristo regadas de amor Eu não vou deixar que o vento leve Que os espinhos sufoquem Teus sonhos em mim Nada vai me deter Nada vai conseguir Tirar você de mim Meu Jesus Alguém diz que você não vai conseguir E bem desse jeito você vem vivendo Pensou em desistir Pensou em olhar atrás Dias tão difíceis de suportar E meios sem forças pra continuar De pés tão cansados De mãos calejadas Talvez chorando Você se encontre agora Mas a solução está longe disso tudo Não paga pra ver Não espera acontecer Nesse Cristo te envolver Te ensinar o que é viver O dia é hoje A hora é agora Vou vencer Liberdade Liberdade Vai, guerreiro de Deus Bota o pé na estrada Vai nessa caminhada Combate o bom combate Pois tu és campeão Vai, guerreiro de Deus Bota o pé na estrada Jesus, meu rei Vamos nessa caminhada Bendito é o que vem Em nome do Senhor Jesus, meu rei Amém Vai, guerreiro de Deus, bota o pé na estrada Vai nessa caminhada, combate o bom combate Pois tu és um campeão Vai, guerreiro de Deus, bota o pé na estrada Vamos nessa caminhada, bendito é o que vem Em nome do Senhor, Jesus, meu rei Vamos nessa caminhada, bendito é o que vem Aleluia Cidadãos dos céus Nós somos cidadãos dos céus Não vou me calar Não vou deixar morrer o amor de Deus em mim Pois eu sou cidadão dos céus Pois eu sou cidadão dos céus Cidadão dos céus Eu sou um guerreiro de paz na esperança Capaz em Cristo, sou mais que vencedor E eu que não tô de bobeira Não caio por nada e nenhuma filada Pode me fazer parar Espere um pouquinho e o que há A dificuldade virá Não tardará Mas o justo vive pela fé Muitos estão querendo saber Quando vai acontecer Quando será o fim Do que adianta eu ganhar o mundo Sem o meu Jesus O que será de mim? Nem sei se vou ver o sol se pôr Mas estou certo De que ele fará Não, não, não É tudo o que prometeu Tudo irá cumprir Tudo o que prometeu Tudo o que prometeu Ele irá cumprir Pois eu sou cidadão do céu 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 Cidadão do céu Cidadão do céu Eu sou o orão Cidadão do céu Declare, declare, declare Cidadão do céu Aleluia, Senhor Faz queimar em nossos corações A chama do teu amor, Senhor A chama viva A palavra que queima em nossos corações Para que possamos entender O real propósito pelo qual nascemos Te servir, Senhor Então somente a ti prestar culto E te declarar o quanto O Senhor é importante pra nós O quanto Deus é bom O quanto Deus nos ama E nos quer bem Aleluia, Senhor Vamos cantar Os dias que se passaram Quanto tempo se perdeu Os anos que ficaram Para trás Mas em meio à escuridão A esperança em ti nunca morreu Um dia eu iria entender O amor que queima dentro do teu coração É o mesmo que te faz Esperar por mim E fazer nascer em meu coração Uma nova chama de amor por ti Jesus Jesus Lindo Jesus Lindo Jesus Meu amado Meu amado Sim Lindo Jesus E tu és tão lindo E tu és tão lindo É o mais belo entre os milhares Os dias que se passaram Os dias que se passaram E quanto tempo se perdeu Os anos que ficaram Para trás É mais em meio à escuridão É mais em meio à escuridão A esperança em ti nunca morreu Um dia eu iria entender O amor que queima dentro do teu coração É o mesmo que te faz Esperar por mim Acreditar em mim E fazer nascer em meu coração Uma nova chama de amor por ti Jesus Lindo Jesus O meu amado Sim Meu amado É meu amado Lindo Jesus É tu és tão lindo É o mais belo entre os milhares E hoje no meu coração Chama viva Chama de Jesus Na minha vida E hoje no meu coração Chama viva Chama de Jesus Na minha vida Vitória Em dias difíceis Nós temos vitória Jesus E a beleza de um sentimento eterno Vitória Yeah Em dias difíceis Reggae now Nós temos vitória E a beleza de um sentimento eterno de vida Digno na 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 Lip TV Oh não Reggae Nizzen Now Yeah E a beleza de um sentimento eterno de vida Robe A&e de um sentimento eterno de vida Se tem alguém semeando a palavra de Deus Se tem alguém regando a semente do amor Se tem alguém chorando por almas É sempre alguém que espera em Deus Osana, nas alturas Osana, Nova Jerusalém Osana, me leva pra morar no céu Junto com os anjos e todos os irmãos de Sião Eu irei cantar Osana, nas alturas Osana, Nova Jerusalém Osana, me leva pra morar no céu Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Dos meus olhos enxugo as lágrimas Hoje sou livre Hoje livre sou Liberdade Pelo sangue Pelo sangue É de Jesus Pelo sangue É pelo sangue de Jesus Eu sou livre É pelo sangue de Jesus Eu sou livre É pelo sangue de Jesus Eu sou livre Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Eu sou livre Pelo sangue Pelo sangue de Jesus Pelo sangue Pelo sangue Pelo sangue O povo que estava em trevas Viu uma grande luz E aos que estavam na região em sombra da morte A luz raiou Jesus Cristo de Nazaré Levante suas mãos e declare comigo Jesus é a luz da minha vida Glória a Deus Simbora É pra celebrar Jesus, meu irmão Isso é metalera, brother Um dia pra viver em tua presença Mas vale que viver a mil por hora Distante de ti A vida se acaba Mas quando estou em tua presença A tua mão que me sustenta Seja eu quem for Esteja onde estiver A luz vai brilhar A luz vai brilhar Vai brilhar na escuridão E o meu clamor Já não será em vão Jesus A luz vai brilhar A luz vai brilhar Distante de ti A vida se acaba Mas quando estou em tua presença A tua mão que me sustenta Meu pai Seja eu quem for Esteja pra me focar Tudo lá em cima Lá em cima Ou não A luz vai brilhar Na escuridão Vai brilhar na escuridão E o nosso clamor Já não será em vão Jesus A luz vai brilhar A luz vai brilhar Jesus, meu Deus Minha alegria de viver Jesus, meu Deus Amor que nunca falhará Jesus, meu Deus A minha alegria Minha alegria De viver Jesus, meu Deus Jesus, meu Deus Amor que nunca falhará Jesus, meu Deus Amor que nunca falhará Baixa em bateria Baixa em bateria Baixa em bateria Baixa em bateria Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Jesus, meu Deus Reggae music pra você Reggae music pra você Reggae music Reggae music Jesus, teu doce bom perfume eu serei Pra dizer que te amo Vou exalar deste amor Oh, 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 oh Reggae music Eu te amo 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 Eu te amo, meu Jesus Jesus, meu Deus Eu te amo, meu Deus Jesus, meu Deus Oh, 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 oh Reggae music I love you I love you I love you My Jesus Declare I love you, Jesus I love you I love you I love you My Jesus Diz pra mim, Senhor Diz pra mim Onde você vai ir Eu também Quero ir Oh, não, não, oh, não Brincar no jardim Segurar tua mão Dançando reggae music Dançando reggae, oh, Lord Que eu canto essa canção E que eu dou meu coração É pra você Não É pra você Se não for isso comigo Eu não irei, não vencerei, não conquistarei, não, não, não É mais ao som da tua voz a me abençoar Aí eu canto reggae até o dia gloriar Reggae music, oh não, reggae music, oh Lord Vem ver o sol se pôr Oi, 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 oi Vem viajar no azul do mar Vem ver o brilho do amor mudar a cor É tão bom A vibe que nos leva a te adorar me faz entender Que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Não deixarei de dizer que o Senhor Meu bom pastor Ao fim de adoramos porque Ele é o nosso Deus Reggae não Natureza tão linda, beleza tão bela Mas então, com uma só voz eu convido você pra cantar Reggae Santo Oi, 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 oi Santo Yeah Santo é o Senhor Santo Vai chegando, vai recanto Oi, 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 oi Santo Yeah Santo é o Senhor Vai chegando, vai recanto Santo Santo Oi, 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 oi Santo Riba da rebeira na dor Santo é o Senhor Glória Glória Vamos chegar, vamos chegar Vem ver o sol Se pôr Ritmidade ou não Vem viajar no azul do mar Yeah Vem ver o brilho do amor Mudar a cor Nananau É tão bom A vibe que nos leva a te adorar Me faz entender Que tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Jesus É tudo vai dar certo Eu sei que tudo vai dar certo Na tua vida, eu sei que tudo vai dar certo Eu profetizo Deus na tua família Eu sei que tudo vai dar certo Oh não, oh não, na tua casa Eu sei que tudo vai dar certo Santo Deus no teu trabalho Eu sei que tudo vai dar certo Só não se esqueça do mais importante, meu irmão Não deixarei de dizer que o Senhor é meu bom pastor Afim de adoramos porque Ele é o nosso Deus Natureza tão linda, beleza tão bela Mas então, com uma só voz eu convido você pra cantar Reggae Santo 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 é o Senhor É Santo Deus, eu quero ouvir você cantar Santo 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 Reba da dor Santo é o Senhor Santo, santo É santo, santo, santo Santo Oi, 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 oi Santo Cara, eu quero ver lá em cima Lá em cima, lá em cima Lá em cima Santo é o Senhor Lá em cima sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo eu profetizo paz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a tua família, sobre toda a tua caminhada, em nome de Jesus, é Deus sempre no comando, eu e você vamos juntos, seguindo firmes na boa palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, nos abençoe, valeu! Amém! 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 Amém!